Música Isso é uma homenagem ao Sérgio, né? Que nós temos um carinho muito grande por ele E ele nos ensinou muito E vamos ver se a gente consegue dar sequência Aquela sementinha que ele semeou, né? A gente vai cantar, tá bom? Cantar! Não, você não tem uma, não tem uma Música Onde houver ofensa, que eu levo perdão Onde houver discórdia, que eu levo união E conhecer o seu Sérgio foi uma riqueza E eu acredito que cada um da gente tem pelo menos uma lembrança dele Eu quero dizer pelo menos uma Porque foi maravilhoso Ele só plantou coisas boas aí E o fruto é isso aí que tá acontecendo agora, né? E com certeza no lugar que ele estiver Ele tá super feliz com o nosso grupo aí Que nós não deixamos a peteca cair Foi um legado que ele deixou pra nós Porque esse grupo não diminuiu O contrário, aumentou Tem gente aqui que não conheceu ele Mas nós conhecemos Eu, por exemplo, tenho sete anos com ele Então, tenho muita recordação, né? A recordação boa Que a gente fez tanto passeio E ele com aquela alegria Aquela satisfação de fazer um passeio Cai a chuva, cai o vento Cai a água, molha a terra Cai o cine, cai a serra Cai a luz do firmamento Cai estrela e luzimento Do nosso céu colorido Neste assunto prevenido Quando cai a gente ensina Só não cai a lei divina Nos dez dias que chuta É que a gente tem que continuar Fazendo o que ele gostaria de fazer com a gente É passeio É visita Alguém que estivesse passando mal Doente e tal Esse é o Fernando Depois o São Antônio Agora, hoje E aquele que veio aqui em casa Não sabia nem onde o senhor morava Ah, Fernando Ele não sabia onde ele morava E ele bateu aí no portão Falou, estou procurando o senhor José Pereira Ele falou que morava por aqui Estou procurando Batendo em casa Foi batendo nas casas Até que chegou aqui Sim Ele falou, pô Já apareceu aí Ficou aí Bateu papo, né, pai Bateu papinho Foi muito emocionante Quando eu passei a conhecer ele, né? Assim, sentia muito bem aqui Conversava Estava em 10 com a gente Organizava os passeios Muita falta Quando ele saia Ele dizia Estava todo mundo aí Todo mundo aí Aí O pessoal dizia Estava falta quem? Não falta nada Eu vi fulano ali Mas ele diz Cadê ele? Pega ele lá Vai buscar lá E quando saia Saia todo mundo junto É uma coisa muito bonita, né? Eu convivi pouco tempo Que eu sou novo aqui Mas o pouco tempo Que eu convivi com ele Eu aprendi tanta coisa Que hoje é útil para mim Ele sempre trazia boas novas Ele falou para mim Ele falou, olha Assistiu a reportagem Que quem comer verdura Assim, 40, 50% de legumes Ele conserva a saúde mais longo Se ele conseguir 60% Nem no médico ele precisa ir Porque ele está 100% de santo Isso eu aprendi Eu comecei a fazer Eu senti muito bem Eu estava muito pesado Cansado Hoje eu estou melhorando Através do que ele me falou E senti muito bem Isso eu devo a ele Graças a Deus Muito obrigado O Sérgio, para mim Era que ele era tudo para a gente Porque ele era alegre Transmitia alegria para a gente E trazia coisas boas Gostava de brincar com a gente E a gente cantando Ele gostava de a gente cantar também Participava de tudo E a gente aprendeu Muita coisa com ele E eu aprendi muita coisa com ele Até nós fomos não achar Que faziam churrasco Lá ele brincava Só que ele incomodava todo mundo Ele via se está todo mundo bem E o churrasco saindo O irmão ali fazia churrasco também E ele ia com a brincadeira dele É tudo de bom A Joaquim foi a melhor coisa Que aconteceu na minha vida Principalmente esse grupo Faz pouco tempo que eu estou aqui Conheci o Sr. Sérgio também Não por muito tempo Mas a gente via a alegria Que ele tinha por esse grupo A amizade e tudo aquilo E quando falaram no passeio Que ele não conseguiu fazer Se Deus assim o permitir Nós vamos fazer esse passeio E oferecer a ele E homenagem a ele E é isso que eu queria dizer O dom ele ajuda Uma pessoa ajuda várias pessoas Porque o dom que Deus dá Ele é gratuito Não cobra nada E isso que nós usamos aqui Eu uso Nossos amigos usam Então é isso A continuação do amor Que Deus deu Está no Sérgio Está em cada um Então a Sérgio Joaquim É uma entidade Filantrópia eu acho Que acolha a gente muito bem E o grupo aqui dos homens É um grupo especial Para mim E o Sérgio amava esse grupo E ama ainda lá Onde ele está Ele está amando a mesma coisa Mas o grupo nosso É um grupo especial Respeito a autoridade Que ele tinha conosco Era muito importante Porque muita gente Todo mundo estava falando De uma vez só Ele falou Pessoal Quando um burro fala Os outros calam Deixa eu ser legado O Sérgio Para mim foi uma pessoa boa Por pouco tempo Que eu conheci ele Para mim Foi uma pessoa maravilhosa E a gente vai continuar Com o nosso trabalho aqui Com a reunião dos homens Para sempre levar em frente E é só Ele volta para a paz A gente só tem que Lembrar de uma coisa Que ele tinha E até hoje Ele tem Uma alta consideração Para todos nós Deus está no céu E está aqui também Ele tem muita consideração Ele tem muita consideração Com dois dons Ele é como se diz Aquela simplicidade Ele tem o dom Eu tenho acolhido aqui E falar do Adil Sérgio É até emocionante Porque ele já estava Todos nós iguais Fazer cinco anos De São Joaquim Um mês Para ele Nós éramos todos iguais Não fazia diferença Eu sinto que está aqui No meio de nós Aqui, né Esse grupo Me recolhiu aqui Estou com medo de um pouco Para ir E vamos Tocar para frente Eu vou falar um pouco Do amor ao próximo Que o senhor Sérgio tinha E do trabalho Que ele delegou Para cada um da gente E ele foi um cidadão Que ele sempre foi atento Às atividades da casa Os compromissos da casa Ele fazia questão De passar para a gente E com todo carinho Pedia O comprometimento nosso E Sempre as visitas também Ele se preocupou Muito com o lado Das pessoas Que estavam enfermas Inclusive Eu quero até Relatar alguns nomes Igual o senhor José Pereira O Severino Lino Seu Valdemar E E mais alguns Agora que eu não estou lembrado Que Sempre na maneira Fogueira do possível E nós estamos Nos esforçando Para ir ao encontro Dessas pessoas E também a fogueira Que ele se empenhava O máximo Para Que A gente Completasse Essa festa Então Tudo isso Ele deixou Deixou E preparou A gente Parece que Ele preparou A partida Porque Esse ano Foi diferente Ele se empenhou Para fazer as tochas Trouxe alguém de fora Para nos orientar Foi feito E o acendimento Da fogueira Foi um sucesso Parecia até Uma despedida Uma intuição Que ele sentiu É um ótimo lugar Aqui de convivência E muita sabedoria Antes Fazer esse grupo De homens É difícil Como eu falei Eu participo De outros grupos É difícil O pessoal Debanda mesmo Vai embora E larga tudo Para trás Porque não tem Assim A coragem Que é sempre Mostrar Que é corajoso E lutar Sozinho E a gente Unido Isso Com certeza Unido Você vai Muito mais longe Você consegue Ter um pouco Mais de saúde Um pouco mais De liberdade Para conversar Grupo de homens Tem que falar Entre os homens É lógico Quando as mulheres Você já fica Um pouco mais Acanhado Mas também Não vai deixar De mostrar Um pouco Da sua sabedoria Sem querer Esse imposto E é o que A gente faz Aqui É o que eu faço Aqui Muito obrigado Sejão Onde ele estiver Aí Esse barzinho Aqui Da melhor bacana Tem uns espetinhos Ali Aquele chapéu De moro Que é quem Eu vou É uma lembrança De todo mundo É um grupo Maravilhoso Para mim Eu fui Demorei a acostumar Mas fui acostumando Graças a Deus Hoje eu Eu sinto falta Quando eu Chega Quinta-feira Já saia daqui Antes do horário Chega lá Com o tempo Ela não falta não Na verdade Aí também não faltava Às vezes Ia até para comer O que você estava fazendo Iro para lá Sem comer Teimava São lindos Gente Acho o projeto Assim De vocês Lá Da São Joaquim E ali Todo mundo Todo mundo Dava Ia chegando Para duas e meia Todo mundo Com aquele prazer E tu já Encostava lá Conversava E tudo Eu sou da área da saúde Gente boa O quanto É importante Dar seguimento Na vida Dos idosos Aí o São Sérgio Pegava o tambor E nós ia Com as tochas Acesas E o São Sérgio Na frente Com o tambor Gitando o ritmo É Gitando o ritmo E nós Acompanhava A Bela Eu para mim Ele está Lá ainda Junto com nós E Não sai da mente Nem lascando Muito importante Amizade É o maior prazer Que a gente tem Na vida Né Zandão As pessoas boas Fica marcado Na memória Da gente Fica Quando entrava Uma pessoa nova Lá no grupo A primeira coisa Que ele queria saber Era a história De vida Da pessoa A pessoa veio A pessoa chegou Até ali E a São Joaquim Para mim É um Um pai E uma mãe Que ali Recebeu nós Com o maior carinho E recebe Todo mundo Recebe a gente Com amor Tudo Quando chega Dia de quinta-feira Quando dá oito Nove horas da manhã Eu já estou Naquela ansiedade Chega o horário Para mim E passou um Joaquim Não me sinto tão bem Ali sabe Eu costumo Falar o seguinte Se existe o paraíso Aqui na terra Esse lugar Chama São Joaquim Então nós Somos muito gratos A todos eles Amor é tudo Né Então O Sérgio Tinha tudo Tinha amor Tinha carisma Tinha tudo E a gente Ele até emociona A gente quando estava junto Aqui Ele gostava muito De ver a gente Cantar Chico Mineiro Ele era A primeira música Que pedia O Chico Mineiro Então É A gente Tem muita lembrança dele A gente Não esquece E outra vez Eu estou assim Em casa Parece que eu vejo Ele chamar Sou Belinho Canta aquela música É Parece que eu estou vendo Ele falar Com a gente Então Vencei Na última viagem Foi lá Pro sertão De Goiás Foi eu O Chico Mineiro Travei Foi eu Capatai E a Jogô Muitos Vídeos Pra cheia Em Orozinho Aonde Nós Passamos Na noite No mar A festa Estava Tão Boa Mas Antes Não Tivesse Hido O Chico Foi Balear Por um Homem Desconhecido Naquele Contra Olhar Mataram Meu Companheiro Acabou O som Da viola Acabou Chegou Mineiro Tem Por Daquela Tragédia Ninguém Nos Adoreceu Não Sabia Da Nossa Amistade Por Porque Nós Dois Eram Lindo Quando O Seu Documento Acabou Do meu Coração De saber Que o Chico Mineiro Era Meu Lindo De Minha Mãe É muito gostoso de ver a vida seguindo, né? Amém! 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 Peça a Deus que nunca é de acabar O chale vai morrer, o que é de mim? Isso aí Amém! A própria chão Para que tudo em mim e todo ao meu redor se transforme em luminosidade Amém! Viva São João! Viva! 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 Grande de qualquer outro lugar que eu já tenha passado, pertencido de alguma forma, nada se igual. Acho que é isso. A festa estava tão boa, mas antes não tivesse ido, o giro foi variado.